É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Hoje é dia 30, aqui ó, 30 do 6, beleza? Vou tá fazendo o sorteio da promoção aí pra quem participou da minha página do Facebook aí. A promoção da camiseta Emerson Braza Music, beleza? Tem aqui essa camiseta maravilhosa aqui ó, que todos vocês participaram da promoção. Quem se inscrevia no meu canal, concorria, beleza? Não tive tempo de fazer uma divulgação melhor e eu tive 33 participantes aqui, beleza? Que o pessoal tudinho aqui ó, beleza? Todo mundo participando aqui, que são os participantes da minha promoção. Dá uma focada legal aqui ó. Queria agradecer a todos vocês aí que estão participando dessa promoção da camiseta e tem mais promoções aí através do meu site lá. Beleza? Se liga, assina o meu canal aí pra você tá participando, beleza? Então eu vou tá fazendo o sorteio aqui agora. Deixa eu ver onde eu entro aqui ó, regulamento. Aqui a parte de regulamento. Beleza? Então deixa eu voltar na página aqui pra tá fazendo o sorteio aqui. Tá vendo? Aqui a parte ó, promover, sortear. Então eu vou tá fazendo o sorteio agora, beleza? Cliquei em sortear. Vamos ver o que aparece aqui na tela aqui do... Da promoção do Facebook. Tá carregando a página ali, dá um... Vamos aguardar um tempinho. Beleza lá. Promoção, número de ganhadores. Vou colocar dois ganhadores aqui, beleza? Falei que ia sortear uma camiseta só. Mas eu vou tá sorteando duas camisetas, beleza? Valendo uma camiseta. Vamos ver pra quem vai essa camiseta. Sortear, clicando agora ao vivo. Vamos ver quem ganhou aqui ó. Sorteio realizado. Beleza? Vamos ver aqui quem ganhou essa camiseta aqui ó. Cliquei no link da... No link que deu o resultado ali. Vamos ver o que vai mostrar na tela ó. Promoção. Valendo. Uma camiseta é o Mr. Braza Music. Eu sou organizador. Sorteio 30 do 6. Resultado. Duas... Duas camisetas. Resultado. E-mails visíveis para o administrador. Vinícius Oliveira e Jackson Silveira. Beleza? Esses aí foram os grandes ganhadores da minha promoção. Dessa promoção da camiseta aí. Queria agradecer a todos vocês aí. E muito obrigado. E participem das outras promoções, beleza? Muito obrigado. Parabéns ao Jackson. E Vinícius Oliveira. Valeu, adeus.